Café com informação, oferecimento, comercial Carvalho, celebração eventos, clínica viver estética e construtora Boa Vista. Se você pudesse fazer uma cirurgia, o que mudaria do seu corpo? Aumentaria os seios? Removeria as gorduras em áreas específicas? Ou tentaria amenizar o envelhecimento no rosto? Nós vamos discutir este tema com três especialistas. A doutora Alessia Xavier, o nutricionista Clausi Celso e o cirurgião plástico Carlos Tájara. O nosso entrevistado aqui do segmento é o doutor Carlos Tájara, o cirurgião plástico. É com ele que vamos conversar a partir de agora. Doutor Carlos, os piauienses, de um modo geral, homem, mulher, eles são insatisfeitos com o próprio corpo? É, eu acho que isso é uma verdade, sabia? Nós somos um pouco vaidosos demais, né? A gente fica procurando sempre o que é que pode melhorar. E qual a idade certa assim? Tem idade para fazer alguma transformação, alguma cirurgia plástica? Isso, na verdade, quem vai decidir essa idade vai ser muito na consulta com o médico, porque vai depender do que é que você quer do seu problema, certo? Então, por exemplo, uma cirurgia de orelha numa criança na idade escolar que está sofrendo um pouco de bullying dos coleguinhas. Então, ela já vai ter que operar com seus cinco anos. Mas já um adolescente que ainda está em formação, que a mama está crescendo, que incomoda ela, mas ela ainda está crescendo, talvez ainda esteja muito cedo, talvez a gente vai ter que esperar o amadurecimento, a formação do corpo. Então, talvez só com seus 18 anos de idade. E por aí vai depender de cada caso da paciente. Mas mesmo assim, no caso da orelha, que é uma colocação muito interessante, com o desenvolvimento da pessoa, da criança, isso não pode também deixar de formar? Isso, são etapas. Não, não. Então, a gente tem etapas de formação. A orelha da gente, ela se forma nos primeiros anos. É tanto que, se você lembrar, a criancinha normalmente parece ter orelha demais para o tamanho da cabeça e do corpo, porque ela se forma um pouquinho antes do restante. Aí, nessa fase aí, já não vai mais crescer. Mas a gente também já lembra, já no futuro, já quando uma idade mais terceira idade, o paciente já vai apresentar um segundo desenvolvimento da orelha. O idoso, normalmente, ele já tem uma orelha que cresceu um pouco a mais. Então, a criancinha já pode operar, não vai ter nenhum perigo. O senhor não precisa citar novos, naturalmente, claro. Mas, quais as cirurgias plásticas mais procuradas pelos piauienes? Os piauienes são muito vaidosos, né? Cada dia que passa, a gente faz mais cirurgia plástica. Eu sou fã de cirurgia plástica. Eu já fiz cirurgia plástica em mim. Já fiz lipoaspiração. E a lipoaspiração e a prótese de mamas. São as duas cirurgias plásticas mais comuns, mais no nosso dia a dia. Como é que eles adquirem isso? Perdoe até se for fazer por ignorância mesmo. Como é que eles adquirem isso? É obesidade? Como acontece? É, a gente tem três tipos de gordura no corpo. A gente tem três tipos de forma de acumular gordura no corpo. E a que a gente trabalha, o cirurgião plástica trabalha, é a gordura localizada. É aquela terceira gordura, é a gordura de reserva de energia. Então, assim, é comida. É o hábito alimentar um pouco errado. É a falta de atividade física. Mas essa gordura também é uma gordura de reserva. Mesmo, às vezes, você tendo um hábito correto, mesmo, às vezes, você tendo uma atividade física, é aquela gordura onde o corpo reserva energia para um caso de ultra, mega, hiper, emergência. Então, é uma gordura mais difícil de você conseguir queimar ela. Por exemplo, a cirurgia bariátrica, ela parece que tem um nível, está indicada no nível 2. Ela só ocorre em que situação? Isso. Aí, a cirurgia bariátrica já é uma cirurgia que envolve os órgãos. Então, já é uma gordura corporal, é uma gordura já de estrutura toda que envolve a doença obesidade. A cirurgia plástica, ela trabalha com a gordura localizada de alguns pontos. A obesidade, ela vai fazer o emagrecimento de uma forma geral do corpo. Ela é, digamos assim, um pouco mais agressiva, um pouco mais forte, que vai tirar aquele paciente que está com doente, com obesidade, para um grau de peso normal. Que recomendação você tem para esse tipo de cirurgia, doutor? Eu acho que sempre a questão de tudo é a segurança, é a responsabilidade, né? Então, assim, a recomendação que eu dou é sempre procure o médico com a formação correta. Um cirurgião plástico que seja credenciado na Sociedade Brasileira em Cirurgia Plástica. Nunca se aventure, às vezes, por uma economia besta de você querer fazer um procedimento com um médico mais barato, numa clínica, num consultório, sem a presença de anestesista, às vezes. Imagina fazer uma cirurgia sem um anestesista, ou então fazer com um profissional que não seja nem médico. Então, às vezes, é uma economia muito pequena para um risco muito grande, que pode até acabar dando certo, mas acho que não vale a pena você se colocar nesse risco. Tem muito risco? Bom, é... Nós temos números de óbitos até... Temos, temos levantamentos, temos levantamentos, isso aí nós somos controlados. O Brasil é o segundo melhor e o segundo que mais faz cirurgias plásticas no mundo, tá? A gente tem um levantamento anual. Inclusive, Ari, uma coisa interessante, 98% das complicações que envolvem cirurgia plástica são com profissionais que não são cirurgiões plásticas, não são os adequados para fazer. Isso é um levantamento do próprio Conselho de Medicina, não é o Conselho do Piauí, não, é o Conselho Federal de Medicina. Isso é uma coisa extremamente absurda, mas ao mesmo tempo óbvia. Como é que a pessoa foi fazer um procedimento com um profissional que não é adequado, sem estrutura adequada, né? Que conselho o senhor que é da área, e é um profissional respeitado, daria para essas pessoas que, buscando o barato que sai caro, que conselho o senhor daria para elas? Eu acho que a gente não tem uma segunda chance, a vida não tem uma segunda vida, né? Então, bom, cirurgia, qualquer cirurgia que você vai falar, existe um certo risco. Então, não vamos colocar minha primeira chance e minha única chance, talvez, em risco, por uma questão de poucos centavos, alguma coisa de dinheiro, que vai valer a pena isso. Provavelmente não vai valer a pena. Agora, para encerrar, eu lhe perguntaria com relação às pessoas que estão ficando velhas, estão engilhando ao rosto. Que é a melhor idade, né? Sim. Tanto que é a melhor idade que elas estão buscando rejuvenescimento. Melhorar mais ainda. Melhorar mais ainda. E isso é muito, é muito esse número de pessoas, assim? É. A cirurgia plástica, ela tem etapas, ela tem fases e essa busca de melhorar cada vez continua, né? Você quer sempre se sentir melhor. E a terceira idade é muito frequente. Ela quer melhorar o aspecto de cansado dos olhos, ela quer melhorar o aspecto de cansado da face. Isso aí é constante na vida. Isso é interessante porque isso é como você se apresenta também. É como você se apresenta para os amigos, é como você se apresenta em sociedade e o aspecto como você vai ser visto, né? Então, é muito comum a gente viver isso. Do país, do Brasil, o Piauí está bem da vantagem, assim, com relação... A gente tem uma quantidade, um número de cirurgia plástica muito grande. Essas épocas como a gente passou agora de férias de julho, dezembro, são épocas que a gente tem que fazer cirurgia sábado, domingo, feriado, porque a mãe está de férias, aproveita que o filho está de férias, aí todo mundo quer aproveitar aqueles 30 dias de ter um repouso. Então, assim, o número de cirurgias é bem bacana. Nós temos cirurgia praticamente todos os dias. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Carlos Tájara, aqui do Café com Informação. Nós voltamos já. Da vista da janela dá pra ver todo o meu sonho Eu vejo possibilidade, boa vista, onde eu for Com plano facilitado, sem entrada intercalada Eu vejo possibilidade, boa vista, onde eu for Há 33 anos e a todo vapor A construtora, boa vista, tem um lar que você sempre sonhou O Sistema de Saúde de Teresina está organizado numa rede de assistência para lhe atender cada vez melhor As equipes do Programa Saúde da Família fazem o primeiro atendimento Se essa primeira consulta não resolver seu problema e você precisar de especialista em mais exames Não se preocupe, a mesma unidade básica onde você foi atendido vai acessar via internet a central de marcação de consultas E marcar para você Você fica sabendo o local, o dia, a hora e o médico que vai lhe atender Tudo mais rápido e seguro Prefeitura de Teresina A gente trabalha saúde pensando em você O governo do Piauí está trabalhando pelo nosso desenvolvimento E tem coisa boa acontecendo Somos produtores de energia limpa e renovável no litoral e no sertão E em Ribeira do Piauí está sendo instalado o maior parque de energia solar da América Latina São grandes investimentos que além de energia limpa geram emprego e renda para os piauienses A gente se renova, porque você vê coisas boas acontecendo Música 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 A Clínica Viver Estética possui uma completa estrutura para a sua beleza e bem-estar Salão de beleza, estética facial e corporal, tratamento para celulites, peeling de diamante, limpeza de pele, botox facial, criolipólise, massagem redutora modeladora, drenagem linfática, lipogessada, tratamento de rugas, estrias e acne, bronzeamento natural Clínica Viver Estética Clínica Viver Estética Avenida Dom Severino, número 3127 Eu estou de volta aqui só para lhe dar um recado Você já comprou a sua casa nova? Comprar a casa própria é o sonho de consumo de muitos brasileiros E no Piauí a construtora Boa Vista se dedica há mais de 30 anos a realizar o sonho de quem quer sair do aluguel e adquirir uma casa ou apartamento Compre a sua Coisa boa é ter tudo sempre pertinho da gente Principalmente quando você encontra um lugar que tem tudo o que você precisa com aquele preço e prazo É por isso que é bom ter um Carvalho pertinho da gente Carvalho Supermercado Tem sempre um bem pertinho de você O governo do estado do Piauí está investindo cada dia mais em tecnologia, segurança de dados e no desenvolvimento econômico do estado A partir de setembro desse ano a junta comercial do Piauí adotará um novo modelo para o recebimento de documentos no sistema Piauí digital Desde novembro de 2016 a Jussep disponibiliza aos seus usuários a opção de efetivação do seu processo totalmente online através da certificação digital E a partir do mês de setembro deste ano o uso da assinatura digital nos documentos protocolados na junta será obrigatório para abertura, alteração ou baixa de empresas na capital A gente vem perseguindo muito a questão da rapidez na documentação da segurança jurídica e estamos aí entrando numa etapa de forma obrigatória Porque essa etapa que é a junta sem papel 100% digital, ela foi disponibilizada desde maio de 2016 Só que as pessoas são resistentes a mudanças, para que possa realmente acontecer a gente é obrigada a tomar algumas atitudes como não permitir mais o sistema antigo Para as pessoas encontrarem às vezes até uma ferramenta mais fácil que é o caso da junta sem papel, da certificação digital Nós vamos agora a partir de setembro, todas as empresas de grande porte, seja as SA, as cooperativas, elas só poderão utilizar os serviços da Jussep Seja para constituição, alteração, mediante a certificação digital No primeiro momento as pessoas ficam assustadas com a mudança, mas pelo contrário, é uma ferramenta muito fácil de ser usada Ela traz uma facilidade para o usuário, uma segurança maior A gente está dando uma ferramenta fácil de trabalho, uma ferramenta que todo mundo busca Só tem que as pessoas pararem para começar a utilizar E esse período é exatamente para essas duas modalidades agora em setembro Música Estamos de volta E a nossa entrevistada agora é a doutora Alessia Xavier Cirurgiã, pós-graduada em Estética Médica e Nutrologia Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, até que me passaram agora pela produção Quais são os tratamentos e procedimentos estéticos mais procurados pelos Piauíenses? A gente pode dividir em tratamentos faciais e corporais Falando de facial disparado, toxina botulínica Que é mais conhecida como botox Que servem para paralisação muscular, melhora de rugas, tanto rugas perioculares Que a gente chama de pés de galinha Também as rugas da região superior de face, testa, glabela Em falando de corporal, os mais procurados estão relacionados à gordura localizada e celulite Doutora, nós vivemos numa cidade em que a sombra, a temperatura chega a 40 graus Pelo menos tem aquela sensação térmica de 40, 40 e poucos graus E o sol é o que mais prejudica a pele Com que conselho, o que fazer, que a senhora pode dizer assim para o Piauíense Como evitar isso, para não se prejudicar? Sem dúvida, o uso do filtro solar é muito importante Não só o uso, muitas pessoas usam o filtro solar de forma inadequada O filtro solar, geralmente, o tempo de ação dele é de 3 horas Então, às vezes a gente conversa com a pessoa e pergunta Você usa filtro solar e diz uso de manhã e à tarde Então, tem a questão da reaplicação do filtro solar que é importante Apesar de hoje sabermos que a exposição solar também é importante Nos horários adequados para a produção correta da vitamina D Então, tem que ter um meio termo Até contraditoriamente, eu estou tomando remédio para a vitamina D E andando num sol desse Doutora, quais são os tratamentos Aliás, que tratamentos estão liberados para a gravidez? Paciente grávida, a gente não faz quase nada Não porque vai dar algum problema Mas porque não tem estudos suficientes Mostrando que você está liberado para fazer Porque ninguém se aventura a fazer estudo em paciente grávida E também em lactantes Então, temos alguns ácidos Temos alguns tipos de peeling físico Drenagem linfática Alguns tipos de ultrassom Alguns médicos, alguns ginecologistas e obstetras Liberam, às vezes, a depilação a laser Mas, realmente, é bem restrito As cirurgias para, eu não diria, eu diria assim, para segurar o envelhecimento Elas são quase que recorrentes? Hoje, a gente tem diminuído muito o número de cirurgias Temos no mercado muitos procedimentos que ajudam muito no sentido de retardar É lógico que existem indicações para a cirurgia facial Que a gente chama de retidoplastia ou lift facial Mas, hoje, tem no mercado muita coisa que ajuda Bem, para dar um exemplo A gente teve, recentemente, há menos de 10 anos Porque em medicina de 10 anos é pouco tempo A gente teve, tem no mercado agora o ultrassom microfocado Que é um equipamento que ele trabalha quase a nível de musculatura Fazendo reposicionamento de tecido facial Então, isso ajudou muito a gente nesse sentido Tem os preenchedores faciais Isso aí, isso aí, precisa da intervenção cirúrgica? Não, esses, na verdade, são procedimentos que vão adiar a intervenção cirúrgica Hoje, a intervenção cirúrgica, ela é quase que... Existem suas indicações, mas a gente consegue retardar bastante Antigamente, por volta de 50 anos, o paciente já tinha indicação formal de cirurgia Mas, agora, a gente consegue adiar um pouco isso Doutora Alessia, e para as pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica Que conselho a senhora dá para o pós, para a pós-cirurgia? Então, a gente precisa dividir em dois momentos, né? Então, tem a parte da nutrologia, pós-cirurgia bariátrica Que a gente precisa acompanhar esse paciente Todas as vitaminas, minerais São pacientes que são submetidos a uma retirada de parte do estômago e intestino Então, eles deixam de absorver uma série de nutrientes Então, essa seria a parte de nutrologia E são pacientes que, geralmente, adquirem uma flacidez, né? Por conta da perda de peso Que, geralmente, ultrapassa 20, 30 quilos Então, eles ficam com flacidez Às vezes, é necessário cirurgia reparadora E tem todos os outros procedimentos que a gente consegue fazer Então, a pessoa que tem, digamos, uma pessoa de 150 quilos Que faz a cirurgia, ela vai se submeter a uma cirurgia plástica? Exatamente Inevitavelmente, né? Quase que inevitavelmente Na grande maioria dos casos, né? Porque, em alguns casos, hoje, o paciente ainda não tem obesidade mórbida, né? Ele tem um IMC alto, mas alguns poucos não chegam a um IMC de 40 Se as pessoas correm muito risco, principalmente se pegar o cirurgião errado A cirurgia bariátrica tem seus riscos, né? Mas, hoje, foram muito minimizados As técnicas já estão bem consolidadas E acredito que toda cirurgia tem risco, né? Se o paciente tiver possibilidade de fazer um acompanhamento De ter uma perda de peso Que não precise recorrer à cirurgia, ok Mas, se ela tem sua indicação, tente minimizar os riscos E, depois, no pós, né? Ter um acompanhamento adequado Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Alexis Seixadeira do Café com Informação É um prazer com a exposição Vamos agora ao Café na Rua Ir à academia, caminhar, correr São algumas das atividades praticadas por muitos fiauienses Em busca da qualidade de vida Estou aqui com o personal Marcel Pra dar algumas dicas pra vocês Como ter aí mais qualidade de vida, mais saúde Marcel, qual a importância de praticar atividade física Principalmente no dia de hoje? A importância é pro bem-estar Não só estético Mas com a qualidade de vida E outros fatores que a atividade proporciona de benefício Antes de qualquer atividade física É importante procurar um médico, um especialista Pra fazer um check-up, né? Pra depois entrar na academia Pra quem aí quer perder peso Ou então fazer algum exercício pós-cirúrgico Quais são as suas recomendações? Com certeza, Marta Essa avaliação Essa anamnese que é feita anterior A atividade física Ela é recomendada pelos fatores que ela vai proporcionar E pelos dados que vão ser recolhidos através dela É com ela que a gente vai fazer um treinamento individualizado Pra aquele determinado indivíduo E vai proporcionar, otimizar os resultados dele Tanto se for pra padrão estético Com pra emagrecimento Com pra pós-operatório Que é a reabilitação Que é feita Vai ser exclusivamente Para aquele paciente, aluno ou indivíduo E quais são os exercícios mais recomendados Pra quem quer retardar o envelhecimento? Pra quem quer retardar o envelhecimento Não é modismo, não É porque a própria ciência Hoje ela comprova Que tem treinamento específico Como o HIIT Que é um treinamento intercalado De alta intensidade Proporciona esse benefício Devido a alta liberação De HGH Que tanto só ajuda no anti-envelhecimento Ajuda no envelhecimento Como também na queima de gordura Agora acompanhe mais dicas Com a Arimaté Acevedo E o Dr. Krause Agora o nosso entrevistado É o nutricionista Krause Celso Ele tem experiência Em gerência de unidade Especialista em nutrição esportiva E automolecular A pergunta que não quer calar Além de praticar exercícios Quais as dicas do senhor Para quem frequenta a academia E para quem faz caminhadas na rua? Bem, no caso Para quem pratica atividade física Nós sempre dizemos o seguinte Quem quer praticar atividade física Tem que estar sempre associado A uma boa alimentação Alimentação voltada para aquele segmento De treinamento Se você faz caminhada Você tem um protocolo alimentar Você tem uma dieta Se você faz musculação Você tem uma outra dieta Se você faz crossfit Que agora é um treino da moda Você também tem Tem um outro tipo de dieta É claro que quando você procura Um treino específico Você quer resultados Esses resultados Eles Esses resultados Eles tem tudo a ver Com a alimentação Que você está fazendo Se você quer Hipertrofiar isto É ganhar músculo Você tem que ter uma dieta Com mais proteína E um carboidrato mais complexo Se você quer emagrecer Tem que ter uma dieta Com carboidrato complexo menor Carboidrato simples menor Um percentual de gordura Na alimentação menor Então Isso tudo Depende do objetivo Que o cliente Ele Ele venha Então A pós treino Qual Os alimentos mais Recomendados Pois é Se você No caso de uma alimentação Pós treino Se você quer emagrecer Nós damos ênfase É o que? Nós damos ênfase É a fibras A castanhas A proteína E tiramos o carboidrato Tiramos os açúcares No caso de emagrecimento Se você quer Hipertrofiar Ganhar músculo O pós treino Para ganhar músculo Você utiliza Proteínas de absorção rápida Suplementos Suplementos Pode ser E utiliza carboidratos Tipo Macaxeira Batata doce Arroz integral Macarrão Ô Carlos E os riscos Para quem não segue Essa orientação De especialista Pois é Os riscos Para quem não segue Uma orientação Na dieta É o seguinte Você Consumir Achar que está consumindo Corretamente a quantidade De carboidrato E engordar Aumentar triglicerídeos Aumentar colesterol As pessoas acham Que por exemplo Para você ganhar músculo Você tem que comer Muita carne Você tem que comer Muita batata doce E esse excesso Pode vir a acarretar Um ganho de gordura abdominal Aí as pessoas Ficam questionando Ah eu estou comendo Correto Estou malhando Mas só que minha barriga Está aumentando Então será que está o que O que está acontecendo Está errado Está a dieta Está errada E o que seria bom Para quem faz musculação Principalmente Para quem faz musculação Realmente você tem que Procurar um nutricionista Esportivo Para que ele possa calcular Quanto de carboidrato Você precisa Quanto de proteína Você precisa Não existe Uma Não existe Algo Uma dieta pronta Você tem que calcular De acordo com o seu corpo Quanto músculo você tem Quanto de gordura Você tem Certo Para as mulheres É uma quantidade de calorias Para os homens É outra quantidade de calorias O tipo de treino É diferente Então não existe Uma dieta específica Não existe Uma receita de bolo Me esclareça Essa história Do mito Essa história Da bomba O cara bombado O que é isso? Que consequência Tem isso aí? As pessoas As pessoas Elas têm Elas têm Aquela anseio de Ah eu vou tomar Suplemento Eu estou tomando bomba Não Entenda Suplemento Não é bomba Certo O que nós chamamos de bomba Hoje Na área fitness São hormônios Esses hormônios Eles fazem realmente Você ter um ganho de músculo Mas é um ganho de músculo Digamos É aquele ganho de músculo Irreal Porque na verdade Você tem muita retenção hídrica E as pessoas Que não conhecem essa área Acham Porque você está tomando um whey Você está tomando bomba Porque você está tomando uma creatina Você está tomando bomba Isso não é verdade A suplementação esportiva Onde a gente vê Nessas lojas de suplementos O nome está dizendo É para suplementar algo Que esteja faltando Do dia a dia Do dia a dia Por exemplo Você é um cara que Você é um cara que corre muito Não tem tempo de se alimentar Passa a tarde no estúdio Então Você está propenso A tomar uma proteína Misturada com aveia Uma proteína Misturada aí com carboidrato Para você ganhar mais músculo Então Tudo requer Tem que saber Como é que é O dia a dia da pessoa Por exemplo Eu Eu sou um cara que passa o dia todo Em consultório Eu estou aqui Estou em Brasília Estou em São Paulo Ah eu consigo comer batata doce Com macaxeira Três horas da tarde Eu não consigo Então eu tenho que suplementar Tá certo E esses suplementos são o que? É os nossos shakes É o whey É a aveia É batata doce Em pó É no caso Nada químico Nada químico Porque na verdade A maioria desses suplementos Aliás Todos esses suplementos Vêm do alimento Só que são sintetizados Agora tem pessoas que Gostam de uma área mais fitness De uma área mais limpa Gostam de comer realmente comida A gente respeita Realmente comida é melhor Mas se você não tem condição Em virtude do seu dia a dia Então você tem que suplementar Se mais a comida O senhor falou Às vezes também Ela atrapalha Atrapalha Se você comer Da maneira errada Se achar que Ah, estou comendo muita batata doce Vou ganhar músculo Vai não Você não vai ganhar músculo não Você vai ganhar gordura Não vai ganhar músculo não Você tem que Nosso organismo é um relógio Existe aquela quantidade certa Para você comer batata doce Por dia Existe a quantidade certa Para você comer Proteína Comer carne Comer frango Se você come mais Você engorda Você não vai ganhar músculo não Nós podemos admitir Que Com o passado do tempo A qualidade de vida Do cidadão hoje É muito superior De um passado De dez anos atrás Na verdade eu digo o seguinte É uma oscilação Se nós puxarmos Vinte e cinco anos atrás Nossos avós Eles comiam bem Alimentação saudável Alimentação da roça Alimentação orgânica Surgiram os enlatados Aí a gente partiu Para enlatados Porque é mais fácil Você comer Vai no supermercado e compra Agora não Agora as pessoas Estão começando a voltar Mais para a área do natural Comer uma alimentação Sem agrotóxicos É certo No caso Colher da própria horta Fazer uma horta em casa Em Brasília Por exemplo A gente vê muito hoje Você tem aqueles prédios De apartamentos E as pessoas colocam Horta na varanda Na varanda São Paulo, Brasília O Krause Brasília hoje É uma das melhores Qualidades de vida É Brasília hoje Só perde em termos De atividade física Brasília só perde Para o Rio de Janeiro Hoje em termos De pessoas que praticam Atividade física Então Brasília Teresina está crescendo muito Muito E eu fico muito feliz Por isso Que as pessoas Estão começando a Estão começando a Se importar com Qualidade Saúde Isso é bom para a gente A gente vai viver mais tempo Com certeza O assunto é muito interessante Mas lamentavelmente O tempo Bem pequenininho Bem reduzido E eu só quero agradecer Aqui ao nutricionista Krause Por sua presença Aqui no Café com Informação Café com Informação Oferecimento Comercial Carvalho Celebração Eventos Clínica Viver Estética E Construtora Boa Vista Música 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 Música